Porque o atendente fala assim, faça o seu pedido, ao invés de a gente fazer o nosso pedido, a gente vai cantar o nosso pedido. Vamos, vamos, vamos parar no mais próximo. Valeu! Vou baixar aí. É fim de semana, eu vou comer. Pode caprichar, quer pra valer. Me venda em X-Burgues. Eu vou pedir mais um pouquinho pra beber. Vou até deixar você escolher o refrigerante. Escolhe! Vá para o meu despegamento. Meu cartão, meu cartão, passa aqui, passa aqui. Se tá sem saldo, me desculpa aí. Enquanto passa, eu vou torcendo aqui. Vai lá! E aí, Francisco? Tudo de doido? Tudo certo? E aí, Francisco? Valeu, partiu. Obrigado, viu, gente? Vocês foram incríveis. Tchau, tchau, Francisco. Tchau, gente. Tchau. Bom trabalho pra vocês, viu?